Não resta nenhuma dúvida que nós vivemos num país muito complicado, um país cada vez mais difícil de se viver principalmente por causa desses golpes contra o sistema democrático de direito Antigamente você podia dar opiniões sobre quase tudo, mesmo durante o regime militar com exceções muito raras Isso a gente viu durante o próprio regime que houve o combate ostensivo às guerrilhas, ao terrorismo ao terrorismo inclusive financiado com dinheiro de Cuba com dinheiro de comunistas Mas a grande verdade é que a gente está vendo aí o Sérgio Reis ameaçado de ser preso por conta de uma opinião e de uma manifestação de apoio ao governo Bolsonaro Olha, as pessoas têm o direito de discordar do presidente Jair Bolsonaro As pessoas têm o direito de apoiar o presidente Jair Bolsonaro e seu governo É um direito que assiste a todos O que me causa espécie é que pode um americano como Glenn Greenwald vir para o nosso país e se estabelecer num site famigerado como aquele The Intercept através de uma negociata excusa de mandato com o ex-deputado Jean Wyllys E de uma narrativa completamente montada para defenestrar autoridades Cerca de 950 autoridades tiveram os seus sigilos violados de acordo com informações de um suposto hacker que foi liberado O hacker que invadiu os sistemas de autoridades do país Procuradores federais, juízes federais, de ministros do Supremo Tribunal Federal do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral O hacker está solto Depois compartilhou essas informações com a deputada Manuela Dávila Ao invés de encaminhá-las para a Polícia Federal A deputada Manuela Dávila encaminhou para esse Glenn Greenwald no The Intercept Quer dizer, tudo bem montadinho, tudo bem objetivo Tudo bem feito no sentido de criar uma narrativa contra autoridades E contra a própria estabilidade jurídica do país Que foi o que se fez com a finalidade de quê? De soltar um criminoso internacional Um criminoso que é condenado inclusive fora do território brasileiro E aqui o Sérgio Reis não pode emitir uma opinião sobre o governo Não pode convocar uma manifestação Que logo vem os sensores de plantão Inclusive na própria imprensa Folha de São Paulo, Globo O antagonista é uma vergonha, uma decepção Quer dizer, todos se unem contra o governo Qual é o problema de estabelecer um posicionamento político partidário assumido Ao invés de dizer que está fazendo imprensa Que imprensa não se está fazendo Isso não é fazer imprensa Isso é fazer política Isso é tomar posição partidária Em favor de um crime que se está praticando contra a nação brasileira Que é impedir que as pessoas Elas tenham opinião Qualquer pessoa que diga uma opinião Que seja a favor do presidente Ela é imediatamente defenestrada Ela é imediatamente intimidada Pode estar praticando crime Pode ser preso a qualquer momento Olha o Sérgio Reis Pode ser preso a qualquer momento Foi dito Está lá, está escrito Tanto nas redes sociais Quanto em vídeos de youtubers Muito conhecidos aqui no Brasil Quanto na própria imprensa Por que? Porque ele convocou a manifestação Para o dia 7 de setembro Dizendo que os caminhoneiros Irão paralisar o país Indefinidamente Até que caiam todos os ministros Do Supremo Tribunal Federal É claro que eu acho isso um exagero Os ministros dirão Não vai cair ministro Só tem um jeito De barrar a escalada totalitária Do Supremo Tribunal Federal É com o impedimento de ministros Mas eu já disse aqui Repito O Senado não tem coragem de fazer isso Mesmo que a presidência coloque em votação O plenário não vota Não vota a favor Entendeu? Então não tem negócio de cair ministro Não vai cair ministro O que poderia é Dentro de um determinado período de tempo E observando o regramento jurídico O regramento legal Se modificar a forma de escolha Desses ministros Aí eu acreditaria Estava mais no rumo Estava mais correto Votado pela Câmara e pelo Senado Porque é o que a lei define É o que define a nossa Constituição Federal Mas, bom, fora o exagero Qual é o problema que tem nisso? Ele pegou em armas E invadiu o Supremo? Ele atacou a Câmara Federal Com armamento pesado? Ele praticou algum ato terrorista No Brasil? Quer dizer, para quem pratica Ato terrorista Não tem punição nenhuma Para quem simplesmente Emite opinião Ou convoca manifestação Todos os rigores da lei Está parecendo coisa de província Daquelas cidadezinhas Medievais Obscurantistas Do tempo do Bumba Aqui no Brasil No Nordeste do Brasil O prefeito manda Se alguém desobedecer Tem que sair da cidade Caso contrário O destino poderá ser a cadeia Sinceramente Esse é o país Que nós estamos vivendo hoje Cada vez mais difícil Eu acho que se a gente Continuar lutando Dentro da legalidade Dentro da opinião correta Dentro daquilo que é certo De ser feito A gente consegue mudar esse quadro Mas radicalizando Absolutamente não E o que está sendo feito Por determinados setores Da política brasileira Mais à esquerda É exatamente radicalizando E a gente tem visto Essa radicalização Chegar aos extremos Do absurdo De apoiar ditaduras internacionais Ou atos terroristas Grupos terroristas Como o Talibã Como a Al-Qaeda E como os Mulhal Reddins Do Oriente Médio Lá do Afeganistão Isso a gente tem visto Entre os esquerdistas brasileiros E piauiense E isso é lamentável É isso que nós lamentamos Aqui na política brasileira Atualmente É isso que nós temos